Hoje temos mais um Guiossu Pistola e hoje eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, por que que os videogames estão ficando mais caros. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Guilherme Mioza aqui, 3 link pra vocês aí, né? Mais um videozinho aí de vlog, deixa aí seu like, por favor, seu gostei, seu joinha e coloca aí nos comentários o que que você acha. Se acha que os videogames estão ficando mais caros, você acha que baixou o preço? Deixa a sua opinião e a sua experiência comigo, cara, deixa aí nos comentários o que que você acha do tema, tá? Vamos falar o seguinte, velho, nós estamos com os games subindo de preço nos últimos anos, em nível absurdo, tá? Vamos pegar, por exemplo, jogos que lançam pra computador, pra dar um exemplinho pra vocês, tá? Depois a gente fala sobre console, sobre videogames normais mesmo. Cara, uma vez, um jogo gigante de PC não saia por mais que R$199, tá ligado? Coisa enorme, sei lá, tipo um Assassin's Creed, um Mass Effect, uma coisa assim, sei lá, um FIFA da vida, não saia tão caro. E hoje, galera, os jogos estão começando o seu preço em R$350, tem jogo até mesmo que a edição básica, a mais barata, a mais barata, custa R$400. Se nós formos pros consoles, tem acontecido exatamente a mesma coisa, galera. Constantemente nós temos visto, principalmente no Playstation 5 e no Xbox, jogos que custam R$350 pra cima. Os jogos estão lançando com preços cada vez mais altos, porque a gente teve um aumento no preço de tabela dos jogos. Os jogos, uma vez, custavam R$60, ou os R$300, né? E agora, eles passaram pra R$70, ou R$350. E eu gostaria de fazer a denúncia aqui que dentro da Sony, dentro da Playstation, eles já estão discutindo abertamente sobre aumentar de novo o preço dos jogos. Os executivos estão falando que R$350 não é o suficiente e tem que aumentar pra R$400 ou R$450 o preço base, tá? Isso está vindo no movimento direto da Playstation, eu quero deixar claro. Não é todo o mercado que está falando isso. Só que se a Sony fizer, todo mundo vai copiar, tá? Porque a Playstation é referência de mercado, sim. Ao mesmo tempo, galera, nós já estamos entrando no quarto ano de vida do Playstation 5 e do Xbox Series. E nós não vimos um único corte oficial de preço. No Brasil, nós tivemos cortes de preço no Playstation, porque eles mudaram um pouco a logística. Eles conseguiram uma forma de pagar menos impostos e trazer um pouco mais barato. Mas se você for olhar o valor mundial, o valor real de preço no mundo, os consoles não tiveram grandes cortes de preço. Nos Estados Unidos, um Playstation 5 Slim, sem o espaço pra disco, está custando R$400. E, ou com o disco, R$450 a R$470. Sendo que o Playstation 5 lançou a R$500. Se a gente fosse pegar em outras gerações, galera, por exemplo, o Playstation 3 e o Playstation 4, nessa fase já teria corte de preço. O próprio Playstation 3 saiu do preço de R$500 para R$300. E isso não está acontecendo nessa geração. Na verdade, para nossa preocupação, tem aparelhos de videogame que estão ficando mais caros. No Brasil, o Xbox Series S saltou de preços sugeridos de R$2,300 a R$2,200, mais ou menos, para R$3,200 a R$3,300. Sim, dá pra achar em promoção mais barato, mas o preço que a Microsoft, que o Xbox, divulga oficialmente, subiu em R$1.000. O caso do Playstation 5, ele está ficando mais caro no Japão. Nós vamos ter o segundo aumento do Playstation 5 no Japão, no prazo de dois anos, e o console vai ficar R$80 a R$90 mais caro. Ou seja, vai subir de R$450 a R$500 o preço. Todos os acessórios do Playstation 5 vão ficar mais caros também no Japão. E eu não me surpreenderia se isso chegasse no Brasil também, tá? Se esse aumento, essa porrada, viesse junto. Ao mesmo tempo, os jogos não estão mais recebendo o corte de preço tão rápido quanto eles recebiam. Por exemplo, o lançamento do começo do ano, como o Persona 3 Reload, tá? Eu me gaguejei tudo aqui, que estava custando R$350, ele ainda está ao mesmo preço. Tivemos uma época de promoção na Steam, mas o preço de tabela dele não vai show. E isso está acontecendo com vários outros jogos. Então, nós estamos tendo aí um mercado que está cobrando cada vez mais caro para tudo que ele vende, que vai nos vendendo roupinha de jogo, moeda digital, negócio de cassino dentro dos games, passe de batalha, edição especial, DLC, e os caras não baixam o preço das coisas. Está virando um bagulho ridículo. E a desculpa das empresas é que está muito mais caro fazer jogos agora, porque os gráficos são melhores, mas adivinha, quem decide qual é a qualidade gráfica do jogo é a empresa. Ninguém está obrigando ela a fazer um jogo 4K, ray tracing, cheio de efeito e não sei o quê. Ninguém está cobrando isso. Tanto que muitos jogos com gráficos básicos vendem muito, muito bem. Jogos indies como Stardew Valley, Hollow Knight ou Celeste, ou até mesmo vamos pegar os jogos exclusivos do Switch, que a gente sabe que o Switch é muito mais fraco que um Playstation 5 ou que um computador, vendem pra caramba. Quem inventou essa narrativa que a gente precisa dos melhores gráficos sempre? E digo mais. Tudo bem, você pode criar um jogo bonito, mas os jogos estão saindo com um problema, cara. Os jogos não rodam nem a 30fps fixo, o negócio cai. Os caras não conseguem fazer um jogo de nova geração a 60fps, que é um negócio mais fluido. O que está acontecendo na gestão dessas questões? O que está acontecendo na gestão das empresas de games? Isso é um absurdo. O mercado de games nunca foi tão grande e nunca ganhou tanto dinheiro quanto hoje. E mesmo assim, os caras querem dizer que o mercado está em crise. Não, peraí. Em crise está a sua estratégia. Os caras fazem o seguinte, galera. Eles gastam tipo 100 milhões pra fazer um jogo. Aí eles investem 200 milhões em propaganda. Pra quê? Pra quê? Por que você está adesivando o metrô? Por que você está botando o outdoor no meio da avenida em São Paulo? Cara, investe direito em publicidade. Investe em influenciador. Investe em youtuber. Investe em streamer. Cara, o novo jogo do Wukong ali, o Black Myth, provou isso, cara. Que é só a internet fazer barulho que você vende. Sério, tipo, é um absurdo. Ao mesmo tempo, nós temos tido bastante promoções, tanto em mídia digital, nas lojas, quanto em mídia física. Mas isso não para todos os jogos. Eu vou dar um exemplo, tá? Esse jogo aqui, o Persona 5 Royal, que eu comprei pra Switch, beleza? Eu, no lançamento, ele custava 300, 350. Eu paguei 169 nele, tá? 169 novinho lacrado. Então tivemos aí um desconto. Sackboy, uma grande aventura, que é um ótimo jogo de Playstation 5. Também saiu por 300, 350. Eu paguei 170. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Hoje você encontra ele digital, sempre em promoção do Switch, por, tipo, às vezes, uns 100 reais ou menos. E essa cópia fiz, eu paguei 149. Então, você tem que ficar ligado nas promoções pra você não gastar mais dinheiro do que você precisa. Não jogar dinheiro no lixo. Se você tiver interesse, eu vou deixar no fixado desse vídeo o link do meu grupo de WhatsApp de ofertas, tá? Lá eu vou postar sempre que eu achar uma promoção boa de videogame, de jogos, de celular e de coisas do tipo, tá? É de graça pra entrar no grupo. Ninguém é obrigado a entrar, mas vai me ajudar muito, porque lá eu vou mostrar pra você como economizar, tá? Mas, enfim, depois de ficar no meu chão, eu quero dizer o seguinte, cara. Tá ficando ridículo. Tá ficando ridículo o preço das coisas. Porque nessa época já era pra ter tido um corte de preço dos videogames. E não aumentado o preço deles em alguns lugares. Beleza? O Switch nunca subiu de preço. Só que ele também não cortou de preço oficial. No Brasil, o Switch ficou mais barato porque a Nintendo fez uma baixa de preço aqui dentro. Mas lá fora, o Switch básico ainda custa 300 dólares e o Switch OLED custa 350. Tem alguma coisa errada, alguma coisa não está fechando. Não pode ser só a inflação ou crise financeira. Porque, por exemplo, na época do PlayStation 3, a gente pegou uma parte da recessão mundial da economia. Uma crise financeira enorme nos Estados Unidos, por exemplo. E o Play 4 pegou um pedaço também. E mesmo assim, baixou o preço. E aí eu estou te perguntando. Responde aí. Você acha que os jogos estão ficando mais caros? Por que está tudo tão caro? Coloque aí nos comentários aí pra gente conversar, beleza? Eu sou o Guilherme Oz, eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! 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 Obrigado.